Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo com mais um vídeo, mais um vídeo pra você galera Vídeo novo aqui, dessa vez estamos no Bloodstrike Vídeo novo de Bloodstrike, vamos ver se a gente Não sabe jogar Bloodstrike Estamos aqui naquele modo Corrida Armada Corrida Armada Senhor das Armas Aqui no Bloodstrike Senhor das Armas E vamos que vamos galera, estamos aqui no mapinha Dust2 Já estou apertando aqui sem querer o Contra Não pode apertar Contra aqui, é o Shift Precisa baixar, senão fecha a aba E vamos que vamos Lembrando galera, Bloodstrike Se quiser baixar o jogo, é só clicar no link Na descrição do vídeo, então Colocar aí no Google Bloodstrike, download Que você consegue baixar de primeira E vamos que vamos, é um jogo muito leve, cara Rodem qualquer calculadora, mano, o jogo é muito levinho E tem o tráfico da hora, né Não é aqueles gráficos, zica, mano Mas o jogo é muito leve, velho, muito leve mesmo Então é só baixar aí, vamos que vamos Vamos com a nossa AKzinha aqui Pegamos mais um aqui Vamos lá, vamos lá, velho Faz muito tempo que eu não jogo Bloodstrike, velho Faz muito tempo que eu não posto vídeo em que eu não jogo Bloodstrike Então, eu tô muito destreinado da Miraclan Vamos ver se a gente consegue ficar pelo menos em segundo aqui Ou em terceiro aqui no Senhor das Armas Nossa, velho, o cara não morreu, velho Tomou uma rajada insana de AKzinha e não morreu, safado, hein Vamos lá, peguei uma assistência aqui Estou ficando um pouquinho preso Vamos lá, vamos lá Fatiu passou, ó Tem um safado aqui, ó Toma na cabeça Headshot Pegamos mais uma coisa da arminha Mais um aqui Estamos agora aqui de médio rambão, hein Eita porra, uma bolendária Pegamos mais um aqui Mais outro aqui, olha Olha como a gente vai Olha como ele vai Olha como ele vai Segura o dedo aqui, clã Segura o dedo, moleque Segura o dedo, moleque Segura o dedo Faleceu Tamo de snipe agora, hein Tamo de snipe, hein, clã Nossa, snipe é zique, hein Fugiu do Balgore Opa Eu ia meter um Jedi nele, moleque Último Jedi Erei Nossa senhora E nossa Nossa Tira Passou no subarco do cara, mano Tirou os cabelinhos do cara Pegamos aqui Vamos aqui, vamos, clã Cara parado aqui, off lá É muito bom pra nós, né A gente sempre agradece os caras que ficam off, né Nossa senhora Errei O cara passou na mira, mano Nossa Ah Ué Nem vi da onde eu tomei Mais um aqui Na teta Mais outro aqui na teta Vamos lá, clã Nossa senhora Minha voz tá meio zoada ainda Tô com gripe ainda Gripe acriana Que não acaba nunca, mano Essa gripe acriana Ai Tem mira Da onde? Ah, do lado Já tô de rambão Ó, tamo em primeiro, galera Tamo em primeiro já, hein Tamo em primeiro já Pegamos mais um aqui Agora tamo na sub, galera Vamos de subzinha aqui De MP5 Marota Pegamos aqui já Nossa, cara Eu dei o sub Na moral, velho Essa MP5 não é boa, mano Essa MP5 é uma desgraça, mano Mas dá pra matar Dá pra matar Dá pra matar Dá pra matar Passou Cadê os caras, velho? Ó, tá aqui um Ó, capeta, velho Mais outra linha Ele vai achar que eu vou pra cá Vou fatiar Passar por aqui, ó Nossa, mano Nem foi eu que matei, velho Ó, para o meu kill ainda, mano Tem um cara ali, ó Tem uma HS, ó Nossa Dei só assistência, velho Vamo lá, clã Vamo que vamo, clã Vamo que vamo, clã MP5zinha, ó Nossa, senhora Quase que eu não mato Mais outro Nossa, eu não matei ainda, velho Que merda, mano Não viu que matei Nossa, eu não mato ninguém, velho De MP5, mano Eu só teco, tá ligado? Eu só teco muito Olha Matei agora Tamo de dozeira agora Ai Tamo de shot, velho Tamo de shot Cara, a pior parte É que eu não cheguei na granada, velho Eu não consigo matar de granada, velho Eu não mato ninguém de granada, velho É muito chato a granada Quando chega na parte da granada Aí eu sempre perco porque Não consigo matar O cara passou de mim agora Mano, que safado, velho Na HS de dozeira Opa Ai, capeta, capeta Vamo, clã Vamo que vamo, clã Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar Dá pra ganhar, ó Pegamos mais um aqui Mais um aqui Tô aqui Tô em primeiro já, hein Tô em primeiro já, clã de novo, hein Voltamos pro topo, hein Voltamos pro topo Ó, desafado Tamo de pintão agora Nossa, errei tudo E os pintão tudo O cara tá na minha costa, velho Que respaldo doente, velho Vou pegar a Desert Desert Eagle Nossa, que hora de Desfauro doente, juxo O cara não morre, velho Opa Esse cara é pior que eu, velho Morreu o varado Tomou o varado Ó, ó Faleceu Toma Nossa senhora Caguei Foi daqui a granada, velho Foi da granada Não vou matar ninguém, mano Olha o cara de dualzinha roubada Dualzinha vermelha ali, ó Ô, louco, velho Essa dual é meio roubada, hein, mano Não queria dizer nada não, mas É meio roubada Ah, o cara passou de mim agora, mano Que merda Ai, nossa Pegou um tiro Pegou um tiro no cara, velho Sacanagem, velho Não é capeta Ah, o cara tá de granada já O cara pegou o granado Não vou nem atrás dele, velho Porque ele fica só jogando Só jogando a granada nas costas E morri de novo Agora eu não passo daqui, velho Eu não consigo matar Ninguém de granada, velho É ridículo, velho Não consigo matar de granada A estratégia é você Jogar na sua frente Ou então no seu pé, né Porque aí o cara vem correr Atrás de você e morre, né Mas mesmo assim Eu não consigo matar, velho Tem um cara aqui nas costas Tem outro cara Deve ter por aqui Ué Olha Nossa senhora, velho Mentira que esse cara tá aí, velho O cara tá de campo Ele leva o cara aqui nas minhas costas Ai Ai, capeta Eu não consigo matar de granada, velho Eu morri aqui, tá ligado Não passo daqui Não passo daqui, velho Morri no pé No pé, no pé Morreu, capeta Granada no pé, velho É porque essa granada O dano dela é muito baixo, velho Então tem que ser mais duas Pro cara morrer Duas no pé, tá ligado Tem que ser duas granadas no pé Pro cara morrer Daí é mais difícil Nossa, quase me mata Mas de novo A bomba não cai ali dentro, velho Ah É muito chato Deixa eu chegar aqui, velho É muito chato, velho O cara já passou de mim, mano Vê se mata alguém na sorte por aqui Não mata, mano Ai, não Não mata, velho Não mata ninguém essa granada, velho Ó, o cara tá com... O cara tá com a granada vermelha, mano Deve ter mais dano, velho 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 Ah, o cara cai Se eu nem a granada não morreu, velho Ah, que merda, mano O cara vai ganhar, velho O cara tá na faca já Eu não mato ninguém na granada, mano Eu não mato ninguém na granada, mano É impressionante, meu Vou ficar só aqui, jogando aqui, velho Vê se eu mato pelo menos um, Juliano Ó, tem um safado aqui, ó Morre, mina Morre, capeta Morreu Morre também, Brody Morre aí, Brody Nossa Tomei nas costas E acabou, galera Então é isso, galera Mas eu gostei do vídeo, mano Ficamos em quê, velho Ficamos em... Pera aí, deixa eu ver Ficamos em quarto, eu acho Nossa, caímos pra caralho Ficamos em quinto, velho, ainda Espero que eu gostei do vídeo Se gostou, já sabe Deixa aquele seu like Fortalece muito aquele seu like É nóis, tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, é nóis, clã É nóis